Surpreso, surpreendido, porque infelizmente o nosso setor não é muito unido. Hoje estamos tentando unir o povo das águas, como sempre falo, todas as modalidades, inclusive o esportivo, o profissional de mergulho ornamental e assim vai todos. Eu esqueço, é muito, né? E de uma hora para outra, como eu vi ontem e hoje, a casa cheia e todas as entidades, governo, olha só que coisa boa, acadêmicos e armadores e pescadores, eu achei muito bacana, estão de parabéns, Gregolin e a sua equipe toda estão de parabéns e com certeza, se esse for um sucesso, o outro vai faltar vaga para mais candidatos. Legenda Adriana Zanotto